Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah não, vou parar de contar. Afinal, olha o tamanho dessa fila para a compra do ingresso ao jogo do River. Está dobrando corredores no shopping. Do alto dá para ter uma noção melhor da disputa pelos ingressos. Disputa essa que exige muita paciência. E foi tudo o que Erislene e Cristina não teve. Mal chegou no ponto de vendas, ela já vai embora. Muita gente lotada. Ó, a fila dando a volta ali. Não, não vou esperar. Vai desistir? Vou desistir. Essa farmácia foi obrigada a contratar seguranças para evitar tumulto. De 700 ingressos disponíveis, restavam apenas 90 enquanto fazíamos essa reportagem. O que deixava os últimos da fila na incerteza da compra. Um feito inédito aí para nós. E eu não quero perder essa festa do River campeão. Se por acaso chegar lá e não der certo o ingresso, aí eu vou procurar, mesmo ficar de fora, mas lá do lado do Albertão. O empresário Francisco Oliveira está com os ingressos do jogo em mãos. Mas para consegui-los, ele diz que passou por chateações. Além de esperar quatro horas na fila, ele não conseguiu as cadeiras que queria. E não comprei o que eu queria, não. Eu queria comprar o que eu queria, não o que eles queriam me vender. Às três horas da tarde desta quarta-feira, a Federação Piauiense de Futebol anunciou que os 40 mil ingressos colocados à venda foram esgotados. As camisas do River também estão em falta no mercado. Nesta loja de produtos esportivos, 400 camisas foram vendidas em menos de duas horas. Só foi o tempo de chegar e o pessoal vir pegar. Então não tem mais nada. Acabou em duas horas. A partida entre River e o Botafogo de Ribeirão Preto é aguardada com festa e ansiedade. E o cenário desse espetáculo para os piauienses será aqui no Estádio Albertão. O jogo será sábado, às seis e meia da noite, mas os portões serão abertos às três horas da tarde.